Oi galera, aqui quem fala é a Duda do Mundo MD e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer molho pesto e cá entre nós, esse vai ser o molho pesto mais fácil que você já aprendeu então se você não é inscrito, se inscreve logo aqui embaixo pra não perder mais nada curte também e vamos nessa! Vamos começar deixando o macarrão cozido o tempo que indica na caixinha e enquanto ele coze, vamos logo fazendo o molho é só colocar o manjericão queijo ralado os alhos uma pitada de sal e pimenta do reino a gosto agora o azeite é só bater até ficar tudo bem homogêneo e até ficar tudo bem trituradinho e agora com o macarrão cozido vamos escorrer e colocar na panela agora é só colocar o molho por cima misturar no macarrão pra ele pegar bem e já está pronto o seu macarrão ao molho pesto esse macarrão é uma delícia eu recomendo, todo mundo recomenda e você gostou? vai fazer? então não esquece de se inscrever e até a próxima!